Amor Moisy 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 Taximen Moisy Mon pedal Pedagsy Moisy Moisy Demos Taximen, vai chover e a poula poula Oh oh oh, taximen é A chauffeur Moisés Demose, Demose, ayê Moisés, Moisés Moisés, Moisés Demose, Demose Moisés, Moisés 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 Moisés, Moisés Demose, Demose Amado, 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 Amado A te maname, a te maname Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.